Você já imaginou ter uma máquina de imprimir dinheiro dentro da sua casa, completamente legal e soltando notas de 100 reais o tempo todo e todos os dias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque isso é totalmente possível. Trata-se de um novo mercado, simples e lucrativo, que está completamente fora do radar da maioria das pessoas. E veja que eu não estou falando de uma forma ilegal de falsificar dinheiro ou algo parecido. Esse é um negócio novo, capaz de gerar tanto dinheiro, como se você estivesse imprimindo notas de 100 reais dentro da sua casa. Clique agora no link embaixo desse vídeo para saber mais. E aí, seus fanáticos por futebol, estamos aqui para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com o nosso giro de notícias. A primeira notícia é que o presidente do Cruzeiro, José Dalaí Rocha, o presidente exercício do Cruzeiro, fez uma entrevista com o Jorge Lico, dos canais de ESPN. E ele reproduziu na manhã desta segunda-feira a declaração do presidente exercício do Cruzeiro sobre o possível retorno do Ricardo Goulart Cruzeiro. Vale lembrar, Ricardo Goulart foi bicampeão brasileiro em 2013 e 2014 e atualmente defende o Guangzhou Evergrande da China. De acordo com o Cartola, houve um estudo para uma eventual contratação do atacante de 28 anos, que tem um vínculo na China até dezembro de 2023. Segundo Dalaí, a possibilidade de repatriar hoje o chinês Goulart parou nas altas cifras que ele ganha mensalmente no Guangzhou. Embora continue o interesse dos cruzeirenses no ídolo, a chance para um retorno só seria possível se o próprio atacante abrisse mão das regalias em solo asiático, uma rescisão em que chegaria de graça à toca da raposa, assim como aconteceu com o Marcelo Moreno. Mesmo com as fronteiras fechadas por causa da paralisação e tudo, Ricardo Goulart conseguiu entrar na China, diferente de Renato Augusto, Paulinho e Roger Guedes, que não conseguiram voltar. Por quê? Porque o Ricardo Goulart é naturalizado jogador chinês. De qualquer maneira, Anderson não cogita também o retorno de Goulart. E já iniciou de casa o trabalho de avaliação do atual elenco, com vários garotos oriundos da base no elenco principal. O técnico deve anunciar nos próximos dias quem será utilizado ao longo da Série B. Eu lembro muito bem, como se fosse ontem, como eu fui criticado por dar a notícia que chegou a mim. Galera, a notícia que tinha chegado a mim naquela época. Ricardo Goulart estaria em Belo Horizonte e teria se oferecido ao Cruzeiro. Isso mesmo. O Ricardo Goulart teria se oferecido ao presidente do Cruzeiro e ajudar na reconstrução. E eu falei, se o Ricardo Goulart estivesse bem fisicamente, porque ele tem um problema muito crônico no joelho, ele seria bem-vindo no Cruzeiro. Ele seria bem-vindo. O Cruzeiro teve que avaliar isso. E se o Ricardo Goulart, se ele quisesse oferecer ao Cruzeiro, ele teria que fazer a sua rescisão de contrato lá. Ele teria que abaixar o seu salário. A notícia que eu tive na época é que ele abaixaria sim o seu salário, mas mesmo assim era muito além do que o Cruzeiro pagaria. Seria na casa dos 500 mil reais. E o Ricardo Goulart recebe mais de um milhão na China. Ou seja, a negociação para o Ricardo Goulart não aconteceu. Essa é a notícia que eu tive no começo do ano. E falando em outro jogador, o Edilson quebrou o sigilo e revela três ofertas para deixar o Cruzeiro. Palavras dele. Estive pensando em casa. Recado chega à diretoria. Além da contratação, o Edilson está dando entrevista para todo lado, não sei o que foi no Edilson. Ele falou as seguintes palavras. Edilson ainda completou que com o rebaixamento de 2019 deixaria os mineiros em baixa. E por isso resolveu permanecer. Palavras dele. Eu acho que logo depois que acontece essa tragédia do Cruzeiro, cair de divisão, estive repensando em casa. Logo antes da reapresentação, tinha uma proposta de clubes. Mas eu pensei, vou sair do clube em baixa, deixando que, de repente, possa voltar a dar a volta por cima? E foi por isso que fiz. Vou fazer o máximo para dar a volta por cima e ajudar a subir o Cruzeiro junto com todo o elenco. Palavras bonitas do Edilson, cara. Falou que teve uma proposta do Grêmio e foi recusada. Teve proposta de outros dois clubes e foi recusada. São palavras do Edilson, galera. No começo do ano, sinceramente, a notícia que veio até mim foi que o Edilson teria se oferecido ao Grêmio, mas os salários que ele recebia atualmente não agradaram a diretoria e nem o Renato. O Renato teria, sim, pedido também o Edilson, mas graças aos altos salários dele, o Grêmio desistiu dele e preferiu contratar quem? O Vitor Ferraz, que veio do Santos, e o Herói Ruella, que era titular do Edilson. Para que o Grêmio queria querer o Edilson? Não tem. Ansioso para voltar ao Cruzeiro, Patrick Bray revela a possibilidade que quer brigar por titularidade. O jogador destacou o elenco atual do Cruzeiro. Lateral de origem, um jogador de 22 anos, tem se aventurado no meio de campo, mas tem bem definida a posição que quer brigar por vaga no time. Na verdade, não virei meia. Risos. Eu me considero lateral mesmo. Eu sou um lateral ofensivo. Então, no decorrer dos treinamentos, os técnicos sempre veem esse lado como um lado que podem me aproveitar melhor ainda na frente. Disse em entrevista publicada ao site Globesport.com Eu sou lateral. Gosto muito de jogar ali. É minha função preferida. Eu vou brigar por vaga na lateral em qualquer clube que eu for. Mas se o Whindersson quiser me utilizar, ele pode ter total certeza que eu vou exercer muito bem a minha função na frente. Seja como meia ou como ponta. Tenho a capacidade técnica e tática para exercer a função. Mas eu sou lateral esquerdo. Adicionou. A gente que vai... Vamos esperar o retorno do Patrick Bray ao Cruzeiro. O Whindersson Moreira deve se impedir a permanência do jogador ao Cruzeiro. e ficamos assim com o Rafael Santos o João Lucas que vou te contar é... o Patrick Bray e pode ser que seja o Dodô. Ou seja, pelo menos um desses jogadores aí desses quatro não devem permanecer no Cruzeiro. Pelo menos um. Desses três, eu prefiro ficar com o Dodô, o Patrick Bray e o Rafael Santos e mandar o João Lucas embora. Chega do João Lucas. Eu não vi talento, não vi nada do João Lucas que possa agregar com o Cruzeiro. Além daquele gol só na sorte que ele fez contra o Boa Esporte na Copa do Brasil. Vamos falar um pouco da central do mercado. O Atlético movimenta o mercado e Sampaoli tenta a contratação de impacto do Flamengo. Jorge Jesus não quer perder a peça de confiança. Vários foram os atletas de relação que vazaram na imprensa como Sotelo, Diego Pituga, ambos do Santos e Andrei, Raul e Marrone trio do Vasco da Gama. Outro jogador que a diretoria do Galo consultou nas últimas semanas foi o meio Diego Ribas do Flamengo. O armador de 35 anos está em final de contrato no Clube Carioca. O vínculo expira em dezembro e ainda não definiu seu rumo para 2021. O jornalista Lucas Tanaka que traz informações exclusivas da cidade do Galo informa que as chances de transferência do camisa 10 para Belo Horizonte são remotas devido ao alto salário que recebe na Gávea que é acima de 600 mil mensais. Mas vale enfatizar que a diretoria do Atlético em nenhum momento consultou oficialmente o staff do meio de campo do Rubro Negro. Atualmente Sampaoli conta com Otero, Johan e Dylan Borreiro e Casares para o setor. Embora a diretoria ainda não tenha anunciado a renovação do Equatoriano também com o vínculo próximo do fim. Vale citar que Diego se tornou o décimo segundo titular do Flamengo. É um cara muito utilizado e o Jorge Jesus já falou que não quer perder esse jogador. Ou seja, o Jorge Sampaoli está na lista o Diego Ribas está na lista do Jorge Sampaoli como diversos outros jogadores. O Galo por enquanto só dispara para o alto e não contrata ninguém. Só isso. O Sampaoli também que pediu o meio preterino por Thiago Nunes. Ou seja, o Sampaoli pediu outro jogador que é mais fácil de sair que é o Angelo Arauz do Corinthians que não é utilizado. Só que o Corinthians como esperto pediu Casares para envolver na negociação. E isso o Atlético não quer. O Fábio Carino gostava do jogador quase fechou com o Casares na época dele mas não deu certo. O Casares deve permanecer no Atlético tem a renovação de contrato encaminhado. Vamos esperar o que o Jorge Sampaoli tem para ele. Se o Jorge Sampaoli não é nem o favorito do meio de campo o Jorge Sampaoli não vê tanto futebol nesse jogador ele possa sair no futuro. Mas por enquanto a negociação do Angelo Arauz está melada. Por quê? Porque o Corinthians quer o Casares envolver. Então é isso galera que gostaram do vídeo de hoje. vamos deixando seu like se gostou do vídeo se inscreva no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo do canal Camarote Esportivo.